Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia e eu sei que esse é um assunto que às vezes deixa o torcedor chateado do Bahia, às vezes deixa o torcedor feliz, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que quer, tem gente que não quer, mas a verdade é que o nome do Gabriel Barbosa, o Gabigol, apareceu novamente nos holofotes aí do Bahia, colocando o jogador como um possível alvo do Bahia, que teria um contrato que iria de 2025 até 2029, então nesse vídeo aqui a gente vai reagir a um comentário do Matheus onde ele fala sobre isso e ao Nicola também, que foi o cara que trouxe essa informação e eu já começo esse vídeo falando para vocês o seguinte, tá gente, a contratação do Gabigol não seria uma contratação ruim não, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu acho que inclusive se hoje o Bahia tivesse um jogador no nível do Gabigol, óbvio, o Gabigol jogando, pelo menos aquele Gabigol que vinha jogando, eu acho que o Bahia teria muito mais pontos no Campeonato Brasileiro, poderia até ter se figurado aí na semifinal agora da Copa do Brasil, porque é uma posição que falta e é carente nesse elenco do Bahia, um homem gol, você sabe disso e do que eu estou falando muito bem, a gente vai reagir aqui a essa informação que saiu, só quero pedir antes de mais nada para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral para a gente, que a gente está trabalhando todo dia para trazer conteúdo do Bahia aqui com todo o respeito, com toda a moral que se deve dar a um clube tão gigante quanto o Bahia, que para mim está fazendo uma temporada extraordinária, brigando por uma Libertadores da América, algo que há mais de 30 anos não acontece, então se você puder escrever aqui, eu vou ficar muito grato, que aqui a minha bandeira é o Nordeste, tá bom? Sem perder muito tempo, sem comercial, vamos colocar direto aqui no vídeo do canal, eu sou o Mar de Bahia, o Matheus ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas enfim, a gente vai falar sobre essa informação agora, porque é uma informação relevante, eu já falei algumas oportunidades aqui, que eu nem queria estar falando novamente sobre esse tema, porque vai e vem, ele volta à tona, assim como era a novela de Eric Fuga, vai e vem, o nome de Gabigol volta à tona. Eu procurei me informar sobre Gabigol em uma das apurações, uns dois, três meses atrás, quando o nome veio à tona assim de novo, e o que eu soube internamente é que por mais que vários jogadores estejam no radar do Bahia, não havia nenhuma negociação em andamento, não havia ali um interesse concreto formalizado em uma proposta, algo do tipo. O que não quer dizer absolutamente nada, né? Principalmente nos dias de hoje, com o Grupo City sendo bem impolido, bem cuidadoso ali, na hora de deixar algumas informações saírem. É um jogador, sem sombra de dúvidas, que em termos de característica de jogo, se encaixa muito dentro daquilo que o Rogério Senne quer para o time, dentro daquilo que é o tal do beautiful game do City Football Group, né? Que é de ter um atacante de mobilidade, que não tenha posição fixa, que não fique apenas paradão ali no ataque. É mais até a ideia de Senne do que propriamente a ideia de Estupiante, a ideia do City Football Group. A gente tem o exemplo de Estupiante. O Senne relutou muito em utilizar Estupiante como titular e a gente até entendia. E hoje ele reluta muito em deixar Everaldo mais centralizado, acaba abrindo Everaldo um pouco mais pela direita e com incidência ou não, Everaldo faz o gol ontem, um pouco mais centralizado já dentro da área recebendo essa bola. É, porque o Everaldo não é esse homem-gol, né, velho? O Everaldo nunca vai ser esse homem-gol, velho. Mais que muito esquerdo, nunca vai ser. ...da área, né? Então, assim, em termos de característica de jogo, se encaixa. Em termos de perfil de atleta, não se encaixa nem um pouco. E é isso que tem pegado a gente. E o perfil hoje, se fosse uma condicionante, se fosse apenas uma consequência talvez negativa, a gente relativizava, a gente parava para analisar de maneira um pouco mais profunda, a gente parava para colocar na balança se o que ele vai agregar tecnicamente vai compensar esse perfil um pouco perigoso, digamos assim, né? De um cara que é meio bad boy e que tem ali os seus problemas, tem as suas intrigas internas e tudo mais. Mas o problema para mim, no momento, é que esse cara que poderia compensar essa sua forma de ser, seu comportamento quanto atleta ali, pessoa no dia a dia, é que dentro de campo, tecnicamente, ele não tem rendido nada há muito tempo, cara. Há muito tempo. E isso não é de forma alguma uma conclusão que eu tiro de que é definitivo, né? Não quer dizer porque ele está mal aí, sei lá, um ano. Essa temporada dele tem sido bem abaixo, ele não tem tido tantas oportunidades também, que quer dizer que ele vai ser assim para sempre. É um cara que ainda pode se encontrar, não à toa, em outras oportunidades nessa caminhada, pô, o maior artilheiro aí do século, né? No futebol brasileiro. Não é à toa que nessa caminhada ele conseguiu fazer muita coisa relevante. Eu... Pouca gente esquece que o Gabigol começa muito bem, começa muito bem no Santos, ele sai do Santos, vai para a Inter, aí tem uma fase horrorosa, acho que ele ainda é emprestado para o Benfica, horroroso também, e aí vem para o Flamengo e escreve uma história maravilhosa. Então ele já teve momentos que ele teve queda na carreira e acendeu novamente, né, gente? Então é momentos, né? A vida são momentos. Enquanto torcedor, tenho meu temor com relação a isso, mas não duvido que ele possa recuperar aquilo que ele tem de bom. Agora, fica esse questionamento do vale a pena. E só quem vai tirar essa conclusão é quem está lá dentro. Só quem vai tirar essa conclusão é quem compõe hoje a cúpula do Bahia, que representa hoje o City Football Group. Eles sabem dos prós dos cúmulos. Visando a possível disputa de libertadores da América, que se Deus quiser vai acontecer, existe um fator aí talvez a mais para poder acreditar porque é um jogador que cresceu muito nessa competição e foi muito importante para o Flamengo nessa competição, mas o ano não se resume a isso, né? São vários outros fatores. Então você tem vários prós e vários contras e quem vai acabar definindo, decidindo é quem tem mais capacidade para isso do que a gente, pelo menos é o que a gente acredita, né? Mas vamos trazer aqui o que Jorge Nicola trouxe agora no seu canal do YouTube sobre essa temática, sobre Gabigol, porque ao longo do dia o Paparazos Rubro Negro falou do Bahia estar montando um projeto para poder tentar contratar o Atlético em 2025, depois o Júlio Miguel Neto também trouxe mais informações falando que ele seria a cereja do bolo de um time que pretende e ao que ele indica vai disputar a Libertadores no ano que vem. E aí Jorge Nicola trouxe mais detalhes desse formato de proposta e a gente vai trazer aqui agora. Bora falar agora sobre o Bahia que entrou na disputa por Gabigol. O Paparazos Rubro Negro publicou nessa segunda-feira a informação de que o Gabigol também é alvo do Bahia, que se soma a Palmeiras, Corinthians, Santos, entre outros clubes interessados no centroavante Rubro Negro. Já havia contado para vocês no final de semana, depois de conversar com o Júnior Pedroso, que um time da Turquia, outro da Itália e mais um da Inglaterra apresentaram sondagens nos últimos dias, ainda assim a preferência do Gabigol por permanência no futebol brasileiro. Só para lembrar, recentemente um outro jogador do Flamengo em fim de contrato se mudou para o Bahia, eu me refiro a Everton Ribeiro, que foi inclusive ganhar mais em Salvador do que ganhava no Rio de Janeiro. O salário dele no Flá girava na casa de 1 milhão e 300 mil por mês, com salário direito de margem em luvas. Os vencimentos do Everton Ribeiro nessa temporada giram na casa dos 2 milhões de reais. A ideia do Bahia e do Grupo City é repetir essa fórmula fazendo do Gabigol alguém que vai receber mais em Salvador do que no Rio de Janeiro, além de um contrato longo. O Bahia acena com a possibilidade de um vínculo até 2029. O fato de Everton Ribeiro e Rogério Senna estarem em Salvador também pode ser tratado como um trunfo. O Gabigol tem excelente relação com o Meia e com o ex-treinador do Flá. Eles viveram e conviveram muito bem nos tempos de rubro-negro. Só para completar em relação a Gabigol, a informação que eu tenho é de que o Palmeiras segue como favorito para contratá-lo, até pelo projeto esportivo, de ser um dos times mais vencedores na próxima temporada, além da disputa do Super Mundial de Cunhas. O que eu acho é o seguinte, tá? Eu acho que fatalmente, fatalmente vai chegar essa proposta para o Gabigol. Ele vai jogar no Grupo City? Eu não sei, sabe? Eu acho que vai depender muito da situação do Palmeiras. Se o Palmeiras der para trás no negócio do Gabigol, acho que ele vem para o Bahia porque eu não vejo outro clube que ele jogue no Brasil, que não seja o Bahia. Ah, mas tem um cruzeiro, né? Com estrutura que vai se entregar, com salário que vai ser pago. Já falei isso algumas vezes aqui. Não vejo outro clube com esse cacifo para segurar o Gabigol por cinco anos de contrato, que é o que se fala, né? 25, 26, 27, 28, 29, que o Jorge Nicola, ele trouxe essa informação já há algum tempo. Então eu acho que isso vai cair na cola do Bahia e eu acho que seria uma boa, tá? Eu já falei aqui, eu acho que seria uma boa. É um cara que vai chegar, vai ter um abraço da massa, da torcida, sabe? Assim... Eu acho que ele vai entregar, mas vamos aguardar, vamos aguardar. A verdade é que acabar a temporada, essa novela vai se iniciar esse leilão para contratar o Gabigol. Quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha. Mais uma vez, fala aí se você queria o Gabigol no Bahia, não queria. Eu acho que seria uma boa, mas quero saber a tua opinião. Daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.